Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, e no vídeo de hoje vamos ver aqui esse novo evento que irá começar em breve, que é o dossier de Bantansango. Esse evento irá começar no dia 7 e vai até o dia 20. Bom, no dia 7 aqui tá marcado 13 horas, mas pra gente que tá no servidor americano, irá começar meio-dia. E pra você participar desse evento, você precisa ter o ranking de aventura nível 30 ou superior. O evento possui um total de 4 partes. As partes possuem relações progressivas entre si. Todos os objetivos em uma parte devem ser concluídos antes que o conteúdo da próxima parte possa ser desbloqueado. Será possível obter gemas essenciais, experiência do herói, material de ascensão de armas, entre outras recompensas. Durante o evento, os viajantes podem ir para os locais de investigação e realizar uma investigação. Resgate animais desaparecidos se infiltrando-se ou lutando. Então vai ser um evento bem simples, galera, que a gente vai ter que chegar no local, ou vai ter bicho pra gente derrotar, ou então a gente vai ter que usar essa rede pra capturar os animais. E é bem simples, a gente vai usar o botão lá, como nos outros eventos que a gente substitui a habilidade elemental, e a gente vai atacar essa rede nos animais pra sim capturá-los. E nesses locais de evento vai ter esses bushing caninos extremamente poderosos, patrulhando em todos os cantos. Ou seja, vão ser uns mobs lá que vai ter uma detecção, uma área de detecção, aí vocês tem que meio que tentar passar despercebido, porque se você chamar a atenção deles aí você vai ter que derrotar eles. Os viajantes também poderão usar os mecanismos do local de investigação para escapar do campo de vista dos bushing caninos. Bom, é isso aí, galera. Assim que começar o evento, eu vou trazer mais vídeos aqui explicando e mostrando como que passa a cada parte do evento. Então agradeço a todos aí que ficaram até o final do vídeo. E até a próxima. Valeu, falou! Tchau, tchau, tchau!